Vocês já imaginaram o que aconteceria na mídia, no IPUC, nos órgãos de planejamento de Curitiba, se num prazo curto de tempo, o prefeito ou o próprio presidente do IPUC, algum milionário caísse numa calçada dessas, com certeza haveria muito a mídia e as pessoas, talvez, fossem levadas a pensar de quem é a responsabilidade pelas calçadas e se os padrões técnicas das nossas calçadas são boas. Como é que os serviços essenciais cuidam das calçadas que, afinal, usam faixa de servidão muito barata, né, e pior ainda, né, se um deles acabasse morrendo por causa de um tronco de uma árvore aí. O que acontece com as pessoas mais pobres é estatística, eventual até porque nem sempre publicam os prontos-socorros, a gente não vê estatísticas adequadas. parece que não tem muita obrigação de registrar. Quanto é um BO, é mais fácil, né, o Samoa tem, coisa assim, mas a... a violência do trânsito nas cidades e pior ainda, a ignorância de gente muito rica até, né, fica guardando terreno pra mais tarde vender e usar como achar melhor, né. Arruma alguém, inventa que é uma ocupação, qualquer coisa, né, e deixa, vai deixando. Curitiba cresceu demais, né. Curitiba é uma cidade que precisa de cuidados especiais. E aí, o que fazer? Na calçada, o pedestre, a sujeita, inclusive, ao... as ventanias... a troncos de árvores, né. Então, eu vi na França, gente, Paris, na administração da cidade, cortando, moendo árvores em frente ao Jardana Clown, que é um lugar clássico, um problema em biologia, botânica, e cercado de universidades discretas. Ainda mais se você prestar atenção, falando por aquela região, você vai ver muita escola de nível superior. E, em média até, os franceses não descuidam do ensino fundamental. E, talvez, por isso, os europeus sejam um exemplo pro mundo essa área social. Agora, calçadas, né, eu sou idosa, pedestre, tudo isso é muito sério, muito sério. E se Curitiba, que é merecer diplomas, né, muitas vezes conquistados por lobistas, precisa olhar suas calçadas. O bom é que os sapatos evoluíram, né. Um dia tem sapato antiderrapante, praticamente, mas o trabalhador comum, tudo, como é que fica? Andar com airbag, capacete, né, uma metralhadora pra não ser assaltado. Nós estamos nessa fase de guerra aberta à estupidez de gente que se considera ilustre.